Bom, estamos aqui no Co-Plantil, que é um evento espetacular, reunindo mais de mil agricultores de tecnologia moderna, de plantio direto. E o plantio direto é um exemplo riquíssimo que os agricultores brasileiros dão ao mundo inteiro. Precisamos promover mais, difundir mais esta prática. Eu vou abordar aqui no Co-Plantil o agroconhecimento, que é um termo novo e foi criado aqui no Rio Grande do Sul, pelo próprio pessoal do Co-Plantil. Significa a integração dos vários conhecimentos. Hoje a agropecuária precisa reunir conhecimentos de genética, conhecimentos de logística, conhecimentos de contabilidade, conhecimentos de meteorologia. É uma série de conhecimentos, eu listei na minha apresentação pelo menos 25 conhecimentos distintos, além da sorte, porque também a sorte influencia. É uma atividade de céu aberto, portanto exposta e com muito risco. Então o agricultor, o pecuarista moderno é um ser humano que reúne uma série de tecnologias, que tem que integrar essas tecnologias, misturar essas tecnologias, o que significa então o autoconhecimento. Agora, o conhecimento é o saber, a agrocompetência é o saber fazer e existe o que nós chamamos também da agroatitude, que é o fazer saber. É importante que o agricultor brasileiro, com as suas lideranças, desenvolva um talento de comunicação e diálogo com a sociedade urbana para que ele seja mais bem compreendido, mais bem entendido, preservado e protegido. O mundo daqui para frente vai demandar a proteção aos agricultores, porque não apenas serão as pessoas que cuidarão desse meio ambiente, mas serão as pessoas que irão produzir alimento, energia, fibras e precisaremos ter mais gente no campo. Veja que quando dá uma crise com o Estado do Navarro na Europa, muita gente abandona a cidade e volta para o campo. O futuro não é um futuro de tendência deste êxodo rural que a gente assiste ao longo de séculos, eu diria. Acho que nós vamos passar a ver uma mudança, uma inversão de mão. Portanto, agricultores, pecuaristas, produtores de hortaliça, produtores de flores, tudo isto será cada vez mais valorizado nesse mundo novo. E isto é a agroatitude. Cabe aos agricultores se organizarem, se orquestrarem, para que as suas lideranças criem um diálogo emotivo, um diálogo emocional bem mais inteligente com a sociedade urbana brasileira, porque ela vota, estamos na democracia e precisamos de representação política e de afetividade no coração dos cidadãos urbanos brasileiros.